Boa Mais Desgraçada essa Se inscreve lá Eu comecei a jogar farm agora viado Comecei a jogar farm de novo Eu percebi o quanto tá lagado o porto militar viado Percebi o quanto tá lagado essa merda Ija, bora subir pro bunker Putz, eu trouxe esse chave errado Já viu, cara Já deu mata, caralho Não rola mesmo Você está atirando? Passou um, passou um Passou um aqui Esquerre e bode Tá 265 Então é isso que é modo pago ou modo normal? Pago É, pago, pago, pago Pago Ah, então é Bora Eu vou sair Eu vou sair Mas o cara é da bota, pô Ali Pago 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 Tem alguém Na antena É, eu dei no peito dele, não morreu Vem comigo Vem comigo aqui, por favor Ô, quebra Espera, quebra Deixa eu pegar só o colher desse cara aqui, mano Não vou te empurrar Vou pegar Vou pegar Puxa aí, Mirinha Puxa, Mirinha Puxa Se você puxar Eu mato o cara numa só Vai Por favor Nunca te pedi nada Alguém comigo? Alguém comigo? Não Não, não tá indo Quebra, tá indo pra você Ok, eu preciso Preciso de um na pedra aqui comigo Ok, eu vou fazer a volta todinha Tem um cara em cima da antena Tem um cara em cima da antena Tem um cara na porta da antena Ok, ok O da porta da antena Eu vi ele O da porta da antena Eu vi ele O da porta Eu quase acertei ele Eu quase acertei ele O que é que você quebra? Não tem ninguém em cima Tem? Tem, tem, tem Um cara em cima e tem um cara na porta Não, tem um cara em cima e tem um cara na porta O de cima O de cima desse não Eu tirei, cadê? Muito bonito aqui Ele tá deitado, né? Eu só vi o sanguezinho dele saindo Eu não tenho nenhum pulando Ai, eu tô da menstruada Ah, não Tá pedindo roxada ali Paz, aqui, ó Joga aqui, ó Vou dropar a granada aqui, ó Você faz a granada melhor Aqui, ó Ai, tô aqui nas pedras Eu não vejo ninguém Cuidado que ele pode tá lá na ca... Ah, já sei onde que esse cara tá Já sei onde que esse cara tá Já sei onde que esse cara tá Vou pegar ele agora Fica velho Ah, foi eu matei, então Não, pô Tá aberto? Tô chegando perto aqui, viu? Eu matei um cara pulando Só que tipo, pulou Pô Eu vou... Eu vou ter que ir ali Eu vou pegar meu loot Eu vou pegar meu loot Vou deixar meu loot lá Eu vou pegar ali só o bagulho ali Ô, quebra Eu acho que é melhor a gente A gente vai fazer o quê? Provavelmente vai ter cara Lá no mundo da snipe, véi Bora... Bora mais... Vê Ali onde o 3 tá indo, tá ligado? Ali onde o quebra tá indo Ele faz a volta ali por trás Ah não, apesar que o quebra tá indo direto Fazendo a volta lá ali por trás, tá ligado? Onde eu tô marcando Eu tô ficando em volta O negócio de ficar e fazer e volta pra morrer não Não é fazer logo é direto Nós vamos matar, tá ligado? É muito... É... A gente tá demorando a morte dos caras, véi Não tem opção pra morrer, não Não é bota, essa porra Matou alguém quebra Tô de mãozinha Deixa eu ver aqui Pode ser que eu tava dando... Relaxa, relaxa Fica quieto Fica quietinho Tá legal Tu tá escutando ele? Eu não tô escutando não Eu tô escutando ele Ele tá aqui atrás Ele tá aqui atrás Bem aqui atrás Deixa eu fazer a volta aqui pra ele Deixa eu pegar ele ali daquela guaritazinha Tem um tomado e outro Tem um tomado e outro Deixa eu me drogar aqui, calma aí que eu tô de cinza Tá ouvindo ele ainda? Tá ouvindo ele ainda? Não tá dando mais fácil aqui não Tá dando mais fácil não É Eu devo estar fazendo uma volta também É Tá, foi, parece Tá fazendo uma volta aqui no quebra Tá fazendo uma volta agora Correndo, correndo pro lado do mundo Ele tá vendo Pô, vocês viram a caixa de player aqui no canto? Fechado? É pro quebrão que matou Ah, tá Se inscreve lá Se inscreve lá É verdade Pai, eu acho que Se tiver cara vai ter mais Deslapadeira da mansão Vou subir, calma aí Vou subir aqui ó As predas aqui Na direita aqui Dos trailers Fica de pé Mentira que não morreu Eu morri O cara não morreu Ah velho Vai tomar no cu Ele tá dentro do trailer 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 Dentro Frisk Do outro Do outro Do outro Do outro mosquito Do outro mosquito Do outro mosquito Daquele da frente, esse daí, esse daí que você tá mirando agora Eu vi Eu acertei acho que uns dois tiros na cara dele, não sei como é que ele não morreu Eu vi Matei Matou, cara Matou, né? O cara tava muito lascado aí Ele tomou Cinco Eu peguei o teu, viu, senhor? Vem, vem, eu vou deixar você escolher aqui, quebra Vou deixar você escolher aqui, quebra Vou deixar você escolher aqui, quebra Eu devo deixar você escolher, não Toma aqui Aqui, caralho Não, ali tem kit, quebra Como eu já tô com o MP4, vou deixar esse aqui pro céu Peguei esse do rio ali Vai pegar alguma coisa aqui, hein? Travou o poleto do cara aqui Peguei esse do rio ali Vai pegar alguma coisa aqui hein Não Eu tô falando mesmo porque se for 3 não precisa trazer, porra Eu fui com ele pra gastar mesmo, tá ligado? Não precisa trazer o capa 3 Que porra O cara, o cara na entrada ali O cara na entrada ali O cara na entrada ali O cara na entrada ali, a entrada lá Tá jogando granada aí É mais pra esquerda a granada, até esquerda a granada A direção Tem um movimento aqui ó Tem um movimento aqui ó Tem um movimento que fala name Tem um movimento que levantou as bolsas no chão, viu? Pra não ficar pesado Mevar cara aqui da resposta Mas a gente bota teste ali Eu quero que bota cá ali Opa, parece que ele passou Passou lá na plaquinha azul Aqui nem vai, tá fora, tá ligado? Bora, cara 10 10 e 15 ali, a plaquinha amarela Do lado de lá Obrigado Ré 10, 10, na reta Passou por trás, subindo em direção à esquerda Essa plaquinha amarela aí, ó Tá ligado aqui, né? Isso, é Passou lá uma plaquinha por trás, subindo para a esquerda Quer dizer, aqui ele me matou já Ele pode estar, ele sabe onde ele pode estar? Ele pode estar... Ah, porra, tem um card do check-dent, eles viram? Não Quem foi que matou o cara ali embaixo? Tem um luto ali embaixo Já? Olha a guarita lá na esquerda, viu? Tá ligado Um pouco por isso aqui Tá ligado Essa mochila tem muca mochila Eita Eita vi 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 trilha 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 tô vendo é dois não acertei no trilha azul em cima das pedras nas pedras é escabe ou é play? play em cima das pedras onde sobe ali tem um escreve aqui o cara tá lá atrás é smoke não dá pra trás escolha muito pra trás não senão você fica pra trás se inscreve lá corre esse bilhar tá pesadinho o cara é que ele possa escorrer a gente tá ficando tudo aí pra matar dois por que ele deu boa por que ele deu boa por que ele deu boa e aí e aí